Oi gente, tudo bem? Domingo tivemos o jogo Santos e Curitiba na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, em que o Santos venceu o Curitiba por 2x1. E teremos a repetição desse jogo agora na quarta-feira, confronto pela ida dessa eliminatória da Copa do Brasil, em Curitiba, às 19h30, no Couto Pereira, antigo estádio Belfort Duarte, eu conheci inclusive como Belfort Duarte, antes de ser Couto Pereira, em que o Curitiba recebe o Santos. O jogo ontem teve um contexto bem diferente, primeiro com o tempo, o primeiro tempo teve uma certa trocação de ataques entre Santos e Curitiba, principalmente até os 20 do primeiro tempo. Depois do Santos abrir o placar, houve um recuo das linhas até que o Curitiba empatou, num pênalti que efetivamente não foi, mas ok, foi marcado, então agora não adianta a gente discutir mais. E ainda depois o Santos fez o segundo gol com um gol contra do Henrique e do Melchorá, e fechou o primeiro tempo em 2x1, mas com o Curitiba sempre mais em cima, e o Santos com mais finalizações e mais posse de bola. O Santos já no segundo tempo continuou com uma postura mais atrás, e marcando mais o Curitiba, entregando mais a bola e deixando o Curitiba vir para cima para tentar trabalhar em transição rápida. Essa transição pouco aconteceu, para ser claro, só houve uma grande chance de gol do Santos no segundo tempo. Então, essa foi a estratégia do Bustos, foi tentar envolver o Curitiba com a velocidade, com a qualidade técnica do Ângelo, do Marcos Leonardo, com a intensidade do Batistão, e depois de recuar e tentar pegar o Curitiba no contra-ataque. O grande problema é que o Santos não marcou bem pelo lado direito. da sua defesa deixou muito espaço, principalmente com o apoio do Egídio, as estocadas do Igor Paixão, e com o apoio do Tony Anderson. Quando o Tony Anderson saiu, felizmente o Santos teve um pouco mais de tranquilidade, porque o Robinho, que é velho e conhecido da torcida do Santos, que jogou no Santos, mas que está já com 34 anos, é mais lento, e não fez uma boa partida, então isso deu um pouco mais de calma. Em Curitiba vai ser um cenário diferente, porque na verdade são partidas eliminatórias, e o Curitiba vai tentar, definitivamente, ir para cima, e tentar abrir uma vantagem. Para isso, ele tem hoje dois problemas de contusão, um deles será uma ausência de fato, que é o Varley, que é o lateral direito e ponto direita, que já não foi relacionado para o jogo de domingo, por conta de uma condusão muscular, e vai ficar afastado por cerca de três semanas. E também o Tony Anderson, que saiu para a entrada do Robinho, o Tony Anderson estava fazendo uma ótima partida, e ele teve um problema na planta do pé. Pelo que foi dito, esse problema parece ser uma facite plantar. Se for uma facite plantar, eu posso dizer que eu conheço bem essa dor, porque eu tenho, embora a minha já há muito tempo esteja controlada, eu acredito que ele possa ser desfalque também. Mas, como tem fisioterapia, como eventualmente ele pode tomar algum remédio milagroso, que é muito comum, nesse circuito de alto rendimento, você toma alguma medicação, algum anti-inflamatório, alguma coisa, e aí de repente ele joga. Eu acredito que o Gustavo Morini, até por não ter grandes opções para alteração no banco, vai manter o mesmo time. Que é com a entrada do Guidermo pela lateral direita. Com isso ele monta um time de quase, praticamente, 30 anos de média etária, que é muito alta. E uma defesa, e aí vocês podem ver que as idades estão entre parênteses, de todos os jogadores. Então, seria o mesmo time com o Muralha, o Guidermo, o Henrique, o Luciano Castan e o Egídio, o Andrei e o William Farias. A linha de, vai, vamos supor, três meias aí, se bem que o Aleph Manga não é exatamente um meia, dá mais para a central amante que para a meia, mas enfim, ele está fazendo esse lado direito também. Tem o Aleph Manga, o Tony Anderson e o Igor Pachão, e na frente o Léo Gamalho. Acredito que ele vai manter o Guilherme, justamente com a tentativa de tentar reproduzir esse cenário, de ter mais volume de jogo pelo lado esquerdo. O Santos ontem teve muita, teve falta de recomposição, o Ângelo fez uma partida extraordinária, do ponto de vista ofensivo, mas ele não é um jogador que faz essa recomposição pela direita. Acho até que o Bustos errou, que poderia ter colocado o Batistão para fazer essa recomposição, pela direita, o que ele estava acostumado a fazer na Espanha, ao invés de deixá-lo tão centralizado. Mas enfim, essas são visões, e o que aconteceu na prática foi que o Ângelo ocupava aquele lado direito sempre, e o Curitiba aproveitava quando podia para avançar por ali. Mas também tomava o contra-ataque, porque no primeiro tempo o Ângelo estava extremamente inspirado, o time jogou bastante por ali, e causou problemas à defesa do coxa. Então, então, creio que vai ser mais ou menos esse mesmo time, que a gente viu domingo, armado no 4-2-3-1. Já o Santos, na minha opinião, deveria ir para Curitiba, pensando em explorar essa relativa lentidão da defesa do Curitiba, já que são jogadores todos com mais de 30 anos, e mais pesados, e usar a qualidade técnica desses jogadores jovens, que ontem criaram muito problema para a defesa coxa. Então, eu particularmente, eu armaria o Santos para essa partida no 4-4-2. manteria o Zanoncelo, mas entraria com o Lucas Barbosa pela direita. Deixaria o Batistão no banco, e colocaria o Marcos Leonardo e o Ângelo, justamente para explorar esse contra-ataque, e para ter um passe diferenciado que o Ângelo, certamente tem, e todo mundo viu, e ter qualidade de saída de bola. Coisa que nós vimos que, quando o Maranhão entrou e o Zanoncelo saiu, embora o Zanoncelo não fizesse uma boa partida, o Maranhão fez cair o ritmo de, a frequência de passes, que caiu de 1 a cada 4 minutos, para 1 a cada 4 e 20, do Zanoncelo para ele, e também o percentual de acertos, caiu de 94% para 80%. Então, isso tudo contou, para que o time tivesse menos saída de bola. Embora, claro, que o Maranhão intercepte mais, mas também como joga mais atrás, o time fica naturalmente mais recuado, tem que interceptar mais, porque se não interceptar mais, é sinal de que o time vai tomar gol. Então, são opções que o técnico pode fazer diante do cenário. Eu, particularmente, entraria assim, no 4-4-2, e armado dessa forma, para explorar os contra-ataques. Como o Lucas Barbosa recompõe bem pela direita, e o Johann Julio pela esquerda, eu deixaria o Angelo mais solto. Acho que assim ele pode contribuir mais, pode ser ainda mais perigoso do que ele foi no domingo. Mas eu não creio que o Bustos vá fazer isso. Ele tende, a meu ver, e aí eu vou dar o crédito para o Felipe Noronha, porque foi ele que disse isso inicialmente, até no desenho de hoje, que o time vai entrar, que o Bustos vai colocar um time mais pesado e mais experiente, para enfrentar mais o choque. Ainda mais depois dos incidentes que a gente viu. Ontem, acho que o clima vai ser um pouco mais de tender para a guerra que para o jogo. Pelo menos de parte da torcida. Então, penso que ele vai optar por um time mais experiente, mais pesado. Esse time que eu estou colocando aí era um time de faixa etária de 23.9 e 24 anos, praticamente. Mas acho que ele vai entrar com esse time aqui, que é um time com uma média etária de 25.9, ou 26 anos praticamente, onde ele vai colocar a linha de defesa que a gente sabe qual é, que é titular, que é João Paulo, Mattson, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. E vai jogar, então, com Fernandes e Maranhão, no meio campo. Lucas Barbosa, Goulart e Johan Julio na linha de meias. Eu acho que ele vai entrar com o Lucas Barbosa por conta dele se dar melhor do lado direito. O Lucas Braga, ele teve problemas para para entrar do lado direito, mas por outro lado, ele é um jogador que vai ter espaço para correr. Então, vamos ver como é que isso ocorre. Mas eu acho que ele vai entrar com essa linha de três meias e o Brian angulo na frente. Um, quatro, dois, três, um, com um time mais pesado, mais forte, tentando uma maior imposição física. acho que vai ser um jogo bem difícil, complicado, um jogo truncado, não acho que vai ser um bom jogo. E aí eu estou falando também um pouco na linha do que o pessoal do De Olho no Jogo, que eu também sou inscrito nesse canal que acompanha o Futebol Paranaense, que tem lá o Guilherme, o André e o Daniel Piva. Abraço para eles, que eu acompanho sempre os conteúdos deles. Eles falaram exatamente isso e eu concordo com eles. que o Santos na quarta-feira e o Curitiba vão fazer um jogo de mais pegada, mais enfrentamento, mais duro, até porque é um confronto eliminatório, né, gente. Então, basicamente é isso. Hoje é segunda-feira, não vi nenhuma informação dos setoristas sobre possíveis escalações. O Santos embarca nestas segundas 18h30 para Curitiba. já vai fazer uma preparação na terça na própria capital paranaense e esperemos ver um bom jogo que fique só nisso. Que as torcidas entendam que futebol não é guerra. É competição. Competição de alto rendimento, mas é competição. E rivalidade a gente tem de considerar dentro do campo. Fora do campo temos de aprender a conviver com quem é diferente de nós. Ok? Então é isso, gente. Obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like para nos ajudar e conheça o nosso plano de membros que tem opções a partir de 2,99. Ok? Valeu, galera. Abraço. Abraço.